E aí galera, Thiago do Grau aí, Thiago do Grau falou isso aí, CBR 600 aí Deixa aquele like, se inscreve comigo e tá cabuloso, é nóis! Salve, salve galera do Thiago do Grau, mais um vídeo aí e agora é Grau É Grau, Thiago, porque vocês gostam, né? Cadê? Como é que fica aí, pelo amor de Deus? Vocês curtem, né? Eu vou, pegou reserva, eu tô com as moedinhas aqui, ó Tô com as moedinhas aqui, vamos ter que contar aqui já? Um real, um real, cem, peraí, um e cinco E agora? O que vocês merecem? O que vocês merecem? Toma, salve galera do Thiago do Grau, é nóis! Fim do Eger, puxou, cortou, raspou, misturado com canidia alemão Tá de terceira Nossa! Arrastou, irmão! Arrastou muito, vai! Arrastou muito! Ô, inscreve lá no canal, Thiago do Grau Tô mostrando que a faca e a torre é vida Nossa! Nossa senhora, olha aqui! Olha aqui! Moleque! Ralei foi tudo, rabeta tudo! Meu irmão de Deus, olha aqui o que que eu ralei! Tô filmando, professor! Tô filmando, olha aqui o que que aconteceu agora! Olha aqui! Arregacei a placa pra cima! Puta merda! Puta merda! R$1,50! R$1,60! R$1,70! R$1,80! R$1,90! R$2,00 de moeda! Eu vou pôr R$2,00 na faca E nós vamos sair aí pra fazer um vídeo de grauuu! Então é nóis! Que churmanco! Que churmanco! E aí, bom? Está tudo bom! Foi em R$2,00 por favor de álcool! Um e cinquenta Dois Obrigado, senhor Tá certo? Contei três vezes Porque é mestre de partar cinco centavos Na última hora Obrigado Amém, bom trabalho, senhor Ninja, ninja Vem com Tiago do Grave Sai fora, doido É o freio que tá meio ruim Vai pro vídeo aí Nossa, o trem ficou lá na tampa agora O que eu faço? Puta merda Office dos ofícios Sabe o que aconteceu? O freio O freio tá muito baixo Moleque Você não sabe o que é o grau dessa moto Não, filho O grau dessa moto aqui é esquisito demais Tem quase morto Fazido Nossa senhora! Tô tremendo até agora! Adrenalina, eu quero ralar em uma desce, meu sonho, hein? Nossa! Nós das motinhas gostamos! E eu vou comprar a minha, com o esforço do meu trabalho. Amém!